Chuva e alta velocidade causam acidentes nas estradas da região. Desta vez, foi na BR-153. Estrada cheia de curvas, chuva e pressa. Uma mistura que pode acabar mal. Na manhã de hoje, um exemplo. Este carro capotou na BR-153, próximo a Aceguá. O motorista perdeu o controle do veículo em uma curva e acabou batendo em um barranco. O carro teve que ser retirado da pista pelos policiais rodoviários federais. O condutor do carro foi atendido pelo SAMU. Ele teve ferimentos leves. Só ontem, a polícia rodoviária de Bagé atendeu a pelo menos seis ocorrências de acidentes nas estradas da região.